Vem pro Fast Matriz, no verão das grandes marcas, num só lugar, mais de 200 seminovos de todas as marcas e modelos pra você aproveitar. Na Avenida Maurílio Biage 1800, no estacionamento da Telha Norte, são novos e seminovos de todas as marcas e modelos pra você aproveitar. Entrada facilitada, super avaliação do seu usado na troca, planos com primeira parcela só pra daqui a 60 dias e taxas diferenciadas pra esse fim de semana. Vem pro Fast Matriz, na Maurílio Biage 1800, nesta quinta, sexta e sábado. Vem pro Fast Matriz.